Procuramos famílias que queiram partilhar as suas histórias saborosas com a Nacional. Tradicionais ou menos convencionais, de sangue ou de coração, como a tia ou o cão, que façam rir ou chorar, portuguesas, estrangeiras ou como calhar, com receitas da avó ou dicas da filó, com histórias românticas ao pequeno almoço e que as partilhem com todo o gosto. Inscreva-se em nacional.pt A sua família pode ser escolhida para a nova campanha da Nacional. O que é Nacional é bom. A sua família pode ser escolhida para a nova campanha da Nacional.